Gente, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul realizou vistoria em construção da hidrelétrica em Paranaíba, tá? A vistoria é em razão de notícia de fato impetrada aí por uma associação ambiental sobre eventuais irregularidades ambientais na construção deste empreendimento. Quem traz as informações pra gente é o Alex Santos. Bom dia, Rudy! Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora e a promotora de justiça Juliana Nonato, titular da primeira promotoria de justiça de Paranaíba, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, realizou na quinta-feira uma vistoria ambiental no Rio Santana. Essa vistoria foi realizada no local de instalação da central geradora hidrelétrica Castro em razão da notícia de fato que foi instaurada pela ANB, que é a Associação Amigos da Natureza do Bolsão, que tem o objetivo de apurar eventuais irregularidades ambientais na construção desse empreendimento aqui no nosso município. E durante a inspeção, segundo o Ministério Público, não foram constatadas violações às condicionantes impostas pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o Imaçu, que emitiu a licença ambiental para que seja construída essa hidrelétrica aqui no nosso município. Olha só, a CGH Castro, de Paranaíba, que iniciou a construção neste ano, está localizada no Rio Santana, a 17 quilômetros da Foz do Rio Paranaíba, a 5 quilômetros aqui do perímetro urbano, e também próximo ali à Estação de Tratamento de Água do Município, na BR-158. A estrutura desse projeto é composta por uma barragem com 151 metros de comprimento e altura máxima de 51 metros e terá duas casas de força com 3 mil megawatts de potência instalada e um reservatório com 5,6 quilômetros quadrados. A usina faz parte do Plano Pacuera, que é um plano ambiental de conservação e uso do entorno de reservatório artificial de Mato Grosso do Sul, que é um conjunto de diretrizes e também sugestões de conservação, recuperação e uso e também ocupação do entorno de reservatórios artificiais, visando manter a qualidade ambiental do corpo hídrico do Estado.